Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a Igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. A Capela do Oratório da Divina Misericórdia, pertencente à paróquia de Nossa Senhora Conceição Aparecida, na Pedreira, aqui em Belém, está em festa. Está aqui o Sr. Luiz, ele que é um dos coordenadores da novenária, que vai acontecer. No dia 25, começa dia 25 até o dia 3 de abril, de 25 de março a 3 de abril. Quem nunca participou, Sr. Luiz, o que é o novenário? O que acontece durante esses nove dias? Esses nove dias, acontecemos com a celebração, haverá missa todos os dias, isento o Tríduo Pascal, que começa na sexta-feira santa, do sábado e no domingo. Que se celebra o Tríduo Pascal, mas incluso já na festividade da Divina Misericórdia. Posteriormente, na segunda-feira, já também dá continuidade até o dia 3 de abril, quando sai a procissão da Divina Misericórdia da Igreja Matriz, da Igreja Matriz, a Igreja Mãe, que é a paróquia de Nossa Senhora Conceição Aparecida, às 17 horas. E encerra a procissão, vem em procissão a imagem, com o acompanhamento do público, até a capela, quando se encerra com a celebração da Santa Missa, presidida pelo padre Pedro Diocleciano Francisco. E do dia 25 ao dia 2, que acontece o novenário, a partir de que horas? E onde fica a capela? Para quem não conhece a capela do Oratório da Divina Misericórdia. A capela do Oratório da Divina Misericórdia fica na Avenida Visconde de Nhauma, número 855, no bairro da Pedreira, localizado entre a Avenida Travessa Mauriti e a Travessa Maris e Barro, Antiga Estrela. Aí fica o convite a todos vocês que queiram participar desse momento. Que é um acontecimento muito misericordioso, é um acontecimento muito bonito, porque nesse período vem muita gente de todos os bairros. Pedreira, Marambaia, Sacramenta, Telégrafo, Marizal, finalmente dos bairros de toda a cidade. Comparece para homenagear, orar, pedir fazer seus peditórios na capela da Divina Misericórdia. Obrigado, Luiz, pela sua participação aqui no programa. E fico convite a você participar nesse ano que vivemos também, o Ano da Misericórdia. Exatamente. Nós vamos para um apoio cultural rapidinho e voltamos já. Não sai daí. Quem está aqui conosco é a Bárbara Carvalho. Ela que é a compromissada da Comunidade Cristo Alegria e que vai realizar um retiro para a juventude, né Bárbara? Isso. Nós estamos realizando o retiro para a juventude, que tem o nome de Rede, que é justamente o lema da nossa comunidade, que é ser pescadores de homens. Então é um retiro aberto a todos que desejam participar, principalmente focado na juventude, para ser pescadores de homens. Então o nome Rede é justamente para pescar mais pessoas para o Reino de Deus. E esse encontro vai acontecer quando? Qual o período? O retiro vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de abril, lá na Casa das Preciosinas. É uma casa de retiro que fica lá em Ananideua. É um retiro destinado aos jovens. A idade é de 15 a 29 anos. E por ser um retiro, é um retiro fechado. A pessoa não vai para casa e retorna outro dia? Ela dorme no local? Não. Ela dorme no local. Tem que fazer uma inscrição e aí a pessoa vai para lá na sexta-feira e retorna para a sua casa no domingo. E essa inscrição pode ser feita aonde? As inscrições estão sendo feitas na nossa comunidade, na Paróquia de Santo Expedito, que fica dentro do Corpo de Bombeiros, na Júlio César. Aqui em Belém. Isso, aqui em Belém. Mas se alguém tiver interesse e quiser outras informações, podem entrar em contato com a nossa página no Facebook, que é Viva Essa Alegria. Lá você pode mandar mensagens, que tem sempre pessoas disponíveis para ajudar e dar maiores informações. Então fica aqui, Bárbara, aberta as câmeras da TV para você fazer esse convite a toda a juventude que nos assiste e também aos pais que de repente queiram encaminhar o seu filho a um retiro cristão, um retiro espiritual para essa juventude. Eu queria convidar todos vocês jovens que estão assistindo ou pais responsáveis que conhecem alguns jovens que sabem que ele tem uma sede de Deus. Tenho certeza que vai ser um momento único, um momento iluminado por Deus, onde nós estamos preparando tudo com muito carinho para que você possa ter o seu primeiro encontro ou o seu reencontro com Deus. Vai ser um momento maravilhoso em que possa se pertenciar ao lado de outros jovens, partilhando experiências e que com certeza não vai ser um final de semana qualquer, mas vai ser o final de semana da sua vida. Então está feito o convite a você aí para participar do Encontro Rede. Mais informações, entra no Facebook ali e coloca... Viva Essa Alegria. Viva Essa Alegria e ali vai ter todas as informações e com certeza pessoas que vão lhe auxiliar na inscrição e formação desse retiro que vai acontecer pela comunidade Cristo Alegria. Na semana passada, o Museu de Artes Sacras de Belém recebeu a exposição Santas Mulheres, composta por mais de 30 imagens das mulheres que fizeram histórias na Igreja Católica. Na matéria de hoje você vai conhecer um pouco da história de duas santas santificadas na Igreja. A história da Igreja Católica contempla vários testemunhos e dedicação ao amor por Deus. Essa mesma dedicação também é retratada pela trajetória das Mulheres Santas. Mulheres como Santana e Santa Luzia têm um amor na sua história de vida. Quem foi Santa Luzia? Foi uma jovem italiana, siciliana. Ela nasceu em Stracusa, na Itália, no final do século III. E morreu no início do século IV, 302, 303 mais ou menos. Muito jovem, ela foi educada na fé cristã. Depois prometida em casamento a um rapaz de origem pagã, filho de um político da cidade de Roma. E a mãe, a mãe dela, adoeceu. E ela fez uma promessa a Deus, dizendo que ela faria uma perelação ao túmulo de Santa Águida. Se a mãe ficasse boa, ela não casaria. O fato é que ao chegar ao túmulo de Santa Águida, a mãe dela, de Luzia, ficou curada. Então recusou o casamento com esse jovem. O pai do jovem não gostou e começaram as perseguições. Ela foi posta num lugar complicado, difícil, num prostíbulo, para ser humilhada. Depois tentaram queimá-la, mas o fogo não quis o corpo dela também. O fogo não teve nenhuma ação sobre ela. Diz a lição que ela tinha os olhos muito bonitos e mandaram arrancar os olhos dela. Depois, no dia seguinte, ela estava com os olhos perfeitos. Arrancaram de novo os olhos dela. E depois, como não conseguiu tirar aqueles olhos maravilhosos que mostravam a alegria da pertença a Deus, cortaram-lhe a cabeça. Ela morreu decapitada no início do século IV. Santana também é uma das mulheres que teve a sua história marcada na Igreja Católica. Ela é a mãe de Nossa Senhora e no dia em que se celebra a Santa, também é comemorado o dia dos avós. Santana é mãe de Nossa Senhora. E o pai, é claro, é São Joaquim. Esses dados, Santana e São Joaquim, como pai de Nossa Senhora, não estão nos evangelhos. São dados que nós encontramos num documento antigo chamado Proto-Evangelho de Tiago, do século II da Era Cristã. Esse documento antigo, que é o evangelho apócrifo, conta o nascimento de Nossa Senhora. E lá se conta também que São Joaquim teria feito um jejum de 40 dias no deserto e lá recebeu a comunicação de que a sua esposa, que era estéreo, Ana, estaria grávida. E ao voltar para Jerusalém, Joaquim encontrou a sua esposa, Ana, que o esperava na porta de ouro da cidade. Hoje uma porta fechada. Depois de ter concebido, deu à luz Nossa Senhora. A igreja tem olhado para Santana com olhos filiais também, porque nós vemos nela a nossa avó. E quando celebramos a festa dela, no dia 26 de julho, nós rezamos pelos avós. Porque Joaquim e Ana, Santana, sendo os avós de Jesus, são também nossos avós. E ao olhar para ela, para Santana, nós olhamos a dedicação, olhamos a atenção redobrada. Porque, como dizem por aí, a avó é mãe duas vezes. E como mãe duas vezes, é aquela que não só ampara o seu neto, não só cuida do neto, mas é aquela que transmite para o neto, para os netos, a força da tradição familiar. E é essa força que não pode se perder em nenhum caso. Além de Santa Luzia e Santana, que têm suas histórias peculiares, existem também outras mulheres que a Bíblia retrata por meio do seu Evangelho. As mulheres estão presentes na tradição bíblica, como grandes mulheres. Débora, Ruth, Esther e tantas outras. Judite, do Antigo Testamento, são mulheres esplendorosas, que trazem no seu corpo a defesa da fé do seu povo. O Santo Padre Francisco tem falado muito sobre as mulheres. Ver nas mulheres o modo de a Igreja acolher, de sentir, a sua sensibilidade é uma qualidade que não se pode perder de vista jamais. As mulheres são fundamentais na Igreja. De acordo com o Padre, nós mulheres devemos ter um olhar especial por essas santas e devemos tê-las como exemplo. Hoje, infelizmente, as mulheres não olham mais essas grandes mulheres como modelos de vida. Criaram padrões próprios para se espelharem e esses padrões são padrões que não dizem nada. São vazios, são padrões loucos. As mulheres são capazes de gestos grandiosos demais, que vão além da nossa pouca visão. As mulheres têm gestos que só elas são capazes de fazer. Elas não medem esforços, sacrifícios para fazer o que fazem. Quando as mulheres perdem de vista esses exemplos, elas perdem de vista a sua importância. O Museu de Arte Sacra tem um espaço que mostra ao visitante mais de 30 peças das mulheres santas. A devoção da Senhora do Bom Parto, por exemplo, é muito antiga na Igreja. Está relacionada ao nascimento de Jesus, como está nos Evangelhos da Infância, que nós lemos em Mateus, em Lucas. E o que se tem, na verdade, é o olhar para a maternidade e o olhar para um parto bom. Quando uma família invoca a Nossa Senhora do Bom Parto, por exemplo, está invocando a proteção de Nossa Senhora, o olhar de Deus para a criança, mas está invocando para si mesma, para a família, a esperança de que aquela criança trará para o pai, para a mãe, para o seio da família, uma luz nova. As orações do Senhor do Bom Parto são muito bonitas, e essas orações com variações indicam sempre a mesma coisa. A confiança no poder de Deus, que é o Senhor de toda a vida, e Ele protege toda a vida, do começo ao seu fim. O Museu de Artes Sacras de Belém está localizado na Igreja de Santo Alexandre, na Cidade Velha. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das nove da manhã às cinco da tarde. Na última sexta-feira, o Cine Níbero Luchardo, localizado no Centuro, em Belém, fez a exibição do documentário Terra de Maria. A obra retrata as aparições de Nossa Senhora e traz testemunhos de quem tem amor por ela. Religiosos, vocacionados e fiéis estavam presentes na estreia do filme Terra de Maria. A obra tem a autoria do cineasta católico Juan Manuel Cotelo. Quem compareceu no Cine Níbero Luchardo estava ansioso para vê-lo. E a minha expectativa é a melhor possível. É difícil ver um filme católico aqui para Belém e a gente não poderia perder essa oportunidade aqui em Belém, uma terra mariana, né, que nós temos o sírio. Então a gente não pode deixar de assistir. Tem que vir, pessoal. Venham, venham assistir. A expectativa é a melhor possível. Ver a nossa mãezinha, um filme sobre a nossa mãe, é tão raro, né? Então a gente não pode perder. Recebemos um convite lá na comunidade jesuíta, onde a gente está hospedado. E a gente veio aqui, né, bem abertamente para conhecer um pouco, né, ainda mais das aparições de Nossa Senhora, que os cristãos já conhecem, né, na sua maioria. Mas é saber um pouco mais algumas curiosidades e a mensagem que o cineasta quer passar para a gente, né. O filme traz depoimentos de personagens anônimos e influentes que falam sobre a fé inabalável no poder de Nossa Senhora. E também vem com a finalidade de reforçar a fé do espectador católico não praticante. Quem se esforçou para trazer o filme para Belém diz que o intuito é mostrar um pouco da história de Maria. O meu interesse realmente em trazer ele para cá é disponibilizar para nós católicos e na população em geral conhecer um pouquinho mais sobre as aparições de Nossa Senhora, sobre os testemunhos das pessoas que tiveram essas experiências com Nossa Senhora, essas experiências reais de amor, de presença de Nossa Senhora nas suas vidas, que muitos foram resgatados através dessas aparições, através dessas mensagens que ela enviou em sonhos, em visões, em sentir a presença dela mesmo sem ver, mesmo sem escutar. Algumas pessoas que dão depoimento no filme, eles falam que eles não viram e nem escutaram, mas eles sentiram uma presença muito grande dela. E é essa presença de Maria que eu quero trazer. O filme será exibido apenas no Cine Líbero Luchardo, nos dias 19 a 27 de março, nos horários de 10, 18 e 20 horas. A Semana Santa está chegando e quem está aqui conosco é o Aloysio Freitas, ele que faz parte do Aldeado, um grupo de teatro que encena todos os anos a paixão de Cristo, não é isso Aloysio? Esse ano vai ser diferente? Você não vai encenar na Semana Santa? Vamos sim, com certeza. A gente não dá mais para dizer que não vai fazer, porque já temos um público, quase 20 mil pessoas esperando esse espetáculo, que já tem mais de 30 anos de história. E a gente tem uma pré-estreia marcada para no dia 23, que é nesta quarta-feira, e a apresentação oficial será no dia 25, na sexta-feira santa. E nesse dia 23 a gente vai aproveitar, eu queria até aproveitar e convidar aqui o público, para que esse dia assista, participe também, e a gente vai estar apenas pedindo uma colaboração no dia, para que possa ajudar no nosso apoio. É manutenção também de tudo, né? Exatamente. É rua, é o cenário, tudo que tem produzido por vocês. É uma dificuldade tão grande este ano, né? Todo ano tem uma dificuldade, é contrato de luz, de som, de palco, e a gente vai junto à comunidade nesse dia 23, às 20 horas, nós estaremos lá apresentando na quadra da paróquia de Queluz, e as pessoas vão poder colaborar, tanto no dia 23 como no dia 25. O dia 25 começa às 18h30, também na quadra da paróquia de Queluz, e como vai ser o evento oficial no dia 25, depois das cenas que serão realizadas dentro da quadra, a gente vai ganhar as ruas do bairro de Canudos, em forma de cortejo, que vai, toda a encenação vai levar o Cristo até a classificação e morte dele, que já fica no final da Rua América Santa Rosa, com a Travessa Francisco Monteiro, onde tem um palco da Apoteose, e lá o público fica para assistir até o final. Isso aí, o público também vai acompanhando também nessa procissão, até chegar a esse palco. Isso, isso, esse público que está assistindo também, já vai acompanhando, já tem um outro público na rua, que no trajeto tem a cena de... Já vai esperando, né? A cena que homenageia a Maria, outra cena que homenageia a Verônica, outra que tem o enforcamento de Judas, até chegar no palco final. E a gente pede, aproveitar o momento para também que esse público, que todo ano assista a gente, que possa estar lá mais uma vez, né? São mais de 30 anos de história, ou seja, e a gente tem orgulho de falar de Deus por meio dessa arte. Falar de uma forma diferente, pela juventude, para as crianças. Nós temos mais de 100 pessoas no elenco, uma média de 350 pessoas de toda a comissão técnica, o pessoal do apoio. Então, para prestigiar toda essa equipe que se empenha em evangelizar através do teatro, fica aqui as câmeras para você fazer o convite a todos que assistam vocês. Repete o local que vai acontecer no dia 23, no dia 25, para as pessoas também se programarem e estarem lá com vocês. No dia 23, na quarta-feira, às 20 horas, estaremos fazendo a pré-estreia desse espetáculo, chamado A Paixão de Cristo em Canudos. É lá na quadra da paróquia de Queluz. E também no dia 25, na sexta-feira santa, é o dia da apresentação oficial. Sairá a partir das 18h30, lá da quadra da paróquia de Queluz também. E a gente pede mais uma vez a colaboração para que a gente possa manter esse espetáculo, que é uma coisa tão boa. E a gente está com muita dificuldade no contrato de luz, de palco, de som, e outras coisas que muitos gastam com figurinos, cenários e adereços. A gente pede a colaboração. Quem quer ajudar, de repente, antes do espetáculo, um telefone de contato? É, 88519330. 88519330. Então fica aí o telefone. Lembrando que o DDD é 91, e aí a paróquia de Queluz, a quadra da paróquia, fica ali, para quem não conhece, fica aqui em Belém, logo ali atrás, ao Terminal Rodoviário de Belém. Tenho convite, no dia 23, no dia 25, vocês participarem desse teatro, realizado, encenando a paixão de Cristo, ali no bairro de Canudos. Nós vamos acompanhar agora a agenda dos nossos bispos para esta semana. Neste domingo, Dom Alberto participa da procissão de Ramos e missa na Catedral de Belém, a partir das 8h30 da manhã. Pela tarde, participa da Jornada Diocesana da Juventude, que sairá às 15h da paróquia São Francisco de Assis. Na terça e quarta-feira, Dom Alberto faz confissões na Catedral da Sé, a partir das 4h da tarde. Na quinta-feira, dia 24, preside missa do Crisma na Catedral da Sé, às 8h da manhã. E às 6h da tarde, preside a missa da Ceia do Senhor, também na Catedral. Neste domingo, às 8h da manhã, Dom Irineu preside missa no Baixo Acará. Às 3h da tarde, participa da Jornada Diocesana da Juventude. Na segunda-feira, às 8h30 da manhã, participa de Espiritualidade do Clero na Igreja de Santo Alexandre. Na terça-feira, dia 22, às 8h da manhã, Dom Irineu preside missa de encerramento dos encontros da Campanha da Fraternidade no Instituto Evandro Chagas. Às 6h da tarde, celebra a missa de ação de graças pelos 10 anos do Terço dos Homens, na Basílica Santuário. Às 7h30 da noite, participa da Ceia Pascal na Paróquia Santíssima Trindade. Na quinta-feira, às 8h da manhã, participa da missa do Crisma na Catedral da Sé. E às 4h da tarde, participa do início da Semana Santa na Ilha do Mosqueiro. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. Lembre que você pode ajudar a produzir o Notícias Pastorais, enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade, pastoral ou paróquia, através de nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. A todos, obrigado pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!